Hoje a gente veio aqui no autódromo, uma pista fechada, exclusiva só pra gente Porque hoje eu vou tentar voltar a empinar de horde Fala galera, Renato na área Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje a gente veio aqui no autódromo, uma pista fechada, exclusiva só pra gente Porque hoje eu vou tentar voltar a empinar de horde Porque vocês sabem, mano, faz muito tempo que eu não ando de moto E simplesmente eu esqueci de dar grau, tá ligado? Não consigo mais empinar e era uma parada que eu curtia muito Era um esporte que eu amava E mano, simplesmente estou decepcionado comigo mesmo Porque eu estou mandando bem no drift Mas aqui nas motos, que é onde eu comecei Onde foi tudo raiz, estou deixando a desejar, né Tiago? Mas hoje eu estou aqui pra te ensinar Ah, saia daí, Tiago Passar um pouco das minhas técnicas pra você Para, Tiago É, mano, é verdade Não, mano Hoje você vai sair daqui empinando essa moto E é o seguinte, mano, a gente estava vindo aqui pra o tal de moto Aí pegou uma avenida lá, mas o Tiago levou um couro, galera Levou um couro Isso é o que você está falando Não é o que aconteceu Mano, você é mancada Eu adorei a cor dessa moto, mano Dessa Honda sua, é igual a minha Mas por que ela é tão fraca assim, mano? Você é igual? É porque a gente deixa de acelerar pra um amigo ficar feliz Mais vale a felicidade de um amigo do que o homem Fica certo, filho Mano Fala, filho Você quer o quê? Hoje eu quero só empinar Eu acho bom mesmo Porque ela está em uma inimizade com essa moto Que você não faz nem ideia Coitado Mano, você é mancada Como que perdeu pra Twister, mano? A Twister 250, eu esqueci de 600 Ele era um amigo também Tiago, bora Mano Esse vídeo não tem nada a ver com o outro, mano Mas ó Vou aproveitar que eu estou aqui no autódromo Não adianta tremer, não Não treme, não Vou aproveitar nesse autódromo Vou aprender a empinar primeiro Se der tudo certo hoje, se Deus quiser, vai dar Eu te desafio pra um racha, mano Hort versus Hort Hort versus minha Hort Hort forte Tipo o quê? Não sei, mano Mil reais? Não, mil É muito, uns quentão Não, mano Eu só corro que você valeu no mil Outback Fechou, então Outback é top Outback Outback Então, você tem certeza disso? Hortetinha é uma manquinha Ali dentro não tem amizade É, então fechou É, você escuta o que eu estou falando Se der certo, hoje a gente vai correr ainda Mas eu vou deixar pra outro vídeo Então fique esperto no canal Que vai... Mano, o Thiago é muito furgado com essa Hort E é manca que é manca que é manca Que é manca Mas enfim Vamos pra pista Vamos voltar a aprender a empinar Porque, mano, eu dominava nas antigas, né? É, mano Bem nas antigas mesmo Porque isso faz muito tempo Então, mano Vamos tentar voltar pra dormir E partiu, moleque Vamos lá, galera Mano, faz... Mano, não consegui empinar ela de volta Faz muito tempo mesmo Eu e o Thiago vai tentar empinar junto agora Mano, é foda, né? É foda, é foda, é foda, é foda Então, não sumiu da pista Vamos lá, moleque Pra se empinar longe Que é o que todo mundo quer Eu consigo, tá ligado? Empinar eu consigo é onde eu quiser É de boa pra mim, tá ligado? É de boa, é de boa O Duran botar pra dormir, mano Que é o que eu mais sabia fazer Não sabia, sabia Mas sabia, tá ligado? Vamos ver se é aqui no autódrom Ah, lembra, mano Vamos ver se é aqui Vamos ver Seguinte, mano Eu esqueci de avisar uma parada Porque eu não tava conseguindo dormir na minha moto Porque meu freio tava ruim O freio original da Hornet é horrível Para, para, Niquinho Aí tem que ser fechado O meu freio era horrível, não era? Horrível o freio A gente modificou Colocou a Aerokeep Você fez tudo isso Desativamos a BC, Roma Sim Acabou, mano Agora tá a Aerokeep O freio tá bem melhor Então eu tô com mais confiança Pra botar a moto pra dormir O que vai dar hoje aqui, moleque? O que vai fazer, moleque? Tá começando a sair Eu não gosto de ir na pesada Porque esse lado pente, tá ligado? É só mesmo! Se você não tiver confiança na sua própria moto pra empinar, mano, você vai confiar em que, tá ligado, mano? É foda, tá ligado? Vamos! Deixa pra direita Vamos de novo? Vamos de pé? Voltando de pé? Voltando Vai, eu e o Thiago vamos empinar a gente agora Vamos latinho, latinho, latinho! Vamos de lado! Vai, vai, vai! Vai, Thiago, eu quero ver você dormindo, bora! Vou filmar como que a Honda fica dormindo, moleque Vai! Mataram, moleque! É louco! Muito bom, mano! Ele desistiu da moto! Tá indo, né? Pra quem desaprendeu Perfeito, hein? Tchau, tchau! E aí O que é isso? Mano, tá saindo a dormidinha finalmente, agora é só a questão de ficar treinando sempre, tá ligado? Mano, já tô com outra confiança na moto, tá ligado? Outra confiança na moto totalmente Outra confiança, Nick Muito nervoso Você vai virar a rua inteira agora A rua inteira, hein? Bom, gente, voltei pra casa depois daquele treino de grau de Hort intenso, tá ligado? Pra falar bem a verdade, até eu fiz um final do vídeo lá, mas acabei perdendo o vídeo Essa câmera aqui meio que já deu alguns problemas Então em breve vou ter que trocar essa câmera Porque alguns vídeos ela está corrompendo Mas tipo assim, falando sobre o grau Se for comparar o antes e o agora Eu tô bem pior, tá ligado? Mas é algo que realmente, mano Eu parei de andar de moto por um tempo Eu vamos dizer assim, eu sosseguei Eu tinha que sossegar É, vocês viram que um monte de gente de São Paulo Acabou tendo que se esclarecer na delegacia Pra dos vídeos de moto E comigo não foi diferente Então eu tive que dar uma sossegada Não só eu, como os moleques aqui de casa também Então eu fiquei um pouco mais nos carros A minha saudade de moto foi aumentando E mano, voltei a andar de Hort Meu, pra mim foi tipo como se eu tivesse começado do zero, sabe? Porque, mano, eu não sabia fazer mais nada, tá ligado? Botar pra dormir E outra, a Hort é uma moto, mano É uma moto muito complicada, tá ligado? Eu sinto ela mais difícil do que a XJ A XJ eu tenho certeza Que o dia que eu pegar minha XJ6 Eu vou botar ela pra dormir na hora Eu vou empinar longe com ela Porque é uma moto que eu aprendi É uma moto que eu tenho uma intimidade Agora a Hort, mano A Hort é uma moto que parece que Parece um cavalo doido, tá ligado? Ela não me aceitou muito bem Mas aos poucos eu tô pegando a prática E outra, eu tô pensando em treinar toda semana agora Com os meninos, tá ligado? Gravando ou não Se eu for gravar, eu vou jogar no meu canal secundário Que é esse vídeo mais simples Esse vídeo só mais de GoPro mesmo E a gente também tem a moto do Grau aqui na casa, mano Que é exclusivo pra mim e pros meus amigos Ficar treinando sem... Porque, querendo ou não Se cair de Hort é perigoso, tá ligado? Então aqui essa moto foi feita pra cair mesmo Então dá pra ralar aqui o raspão dela Dá pra cair Você pode ver como... Essa moto aqui, na verdade, é minha e do Thiago Mas a gente meio que cedeu aí pros meninos treinar sempre Eu também vou treinar nela E na minha Hort também, galera Mas, mano, a minha moto preferida pra empinar É a XJ6 Não adianta Vocês vão ver Quando eu pegar a XJ6 Vocês vão ver que o grau é outro, moleque Porque é a moto, mano Pra mim é a moto E, galera Como eu perdi aquele vídeo Eu vou falar o seguinte pra vocês Vai rolar o racha entre eu e o Thiago Inclusive, eu até estraguei minha Hort nesse racha Vocês têm que assistir Vai estar imperdível Já, já eu vou postar ele aqui no canal Fiquem espertos E é isso, mano Vou deixando o vídeo aqui Se você gostou de eu voltar a aprender a empinar, tá ligado? Porque realmente, mano Eu fiquei, sei lá 3, 4 meses sem empinar Igual eu empinava Mas eu tô voltando Já tô voltando com tudo, viu? Só que quando eu pegar a XJ6 Vocês vão ver o que é o grau Vai deixando o like Tamo junto Valeu, nóis E fui! Tchau, tchau